Em São Paulo, o Palmeiras recebeu o Joinville com aquele espírito de porco, lembra, né? Aquela chinelada de Mendonça começou no placar. Vale replay aí. Palmeiras 1, Joinville 0, gol de Mendonça. O Palmeiras de novo, a combinação Jorginho-Mendonça funcionou. Nessa aí, ó, o Mendonça batou no peito e emendou por cima de Barberotto. Grande jogada de Mendonça. De novo, golaço, grande gol. Palmeiras, líder do grupo I, 2, Joinville 0.